E olha em Rio Preto, os casos de desacato a funcionários públicos da área da saúde são cada vez mais frequentes. Em algumas ocorrências, pacientes partem inclusive para agressão física, o que é um absurdo, hein gente? Em média, a cada 10 dias, um funcionário da saúde é alvo de ataques físicos ou então verbais na cidade. A estudante de técnico em enfermagem que não quer ser identificada ainda está abalada com o que aconteceu. O braço está imobilizado por conta de uma lesão provocada por uma agressão sofrida durante o estágio em uma unidade de pronto atendimento de Rio Preto. Eu fui atender uma criança, dei preferência para a criança, porque foi a primeira pessoa com quem eu peguei o boletim de medicação. E essa mulher entrou falando que eu deveria atender ela, que estava errado isso, que eu tinha que atender ela. E aí eu pedi para ela guardar, que eu ia fazer a medicação da criança, e assim que eu terminasse eu faria dela. Ela entrou com o capacete na mão e deu uma capacitada no meu braço. E ela foi para cima da professora, derrubou cadeira no chão. E casos como este que aconteceu aqui na UPA Jaguaré, em Rio Preto, são mais comuns do que a gente imagina. Só nos últimos dois anos, 96 funcionários de unidades de saúde relataram ter sofrido algum tipo de desacato. Nove registros foram feitos só este ano, de janeiro até agora. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Preto. Segundo o Código Penal, quem desacatar funcionário público pode ser penalizado. A lei prevê pena de seis meses a dois anos de detenção ou multa. O sindicato, que representa a categoria, diz que conta com o departamento jurídico para orientar os servidores de saúde que sofrerem algum tipo de agressão durante o trabalho. Aí a gente encaminha uma notificação ao hospital, ou seja, postos de saúde, clínicas, enfim, laboratórios. Aí a gente toma as tratativas. Por isso que a gente encaminha justamente para o nosso setor de jurídico. Aí ele que vai dar toda a transparência, toda a eficaz do que está acontecendo realmente com, ou seja, com a vítima ou com o empregador. Situação que causa medo em quem tem que lidar diretamente com o público, mas que não é capaz de fazer com que estes trabalhadores percam o amor que sentem pela profissão. Muita gente vem perguntando para mim se eu quero parar, se eu quero desistir. Eu não vou desistir do que eu gosto de fazer. Vou continuar, terminar, vou me fazer faculdade, quero fazer pós-graduação. O sentimento realmente não pode querer desistir não. O que fica aquela pergunta é a seguinte, né? O que eu estou acontecendo com as pessoas, pessoal? Cada vez mais o ser humano parece que está perdendo o controle. Perdendo o controle das situações, partindo para a violência em situações que não se justificam. É que eu falo, violência não se justifica em momento algum. Ainda mais uma situação como essa de atendimento à saúde. A gente entende que tem toda a pressão por conta do desespero do paciente, mas nada justifica uma violência. Isso nunca pode ser resolvido dessa forma. E é muito preocupante. A gente tem falado muito sobre isso aqui no nosso SBT Interior. Vou colocar o repórter Kleber Luiz na nossa conversa aqui. Ele está ao vivo agora com a gente em Rio Preto. Ele que preparou essa reportagem, ouviu aí o depoimento dessa vítima. E está com um especialista agora. Kleber, vamos ajudar a pessoa que está em casa a entender o que está acontecendo com as pessoas ao ponto de elas chegarem a partir para a agressão física, como tem acontecido. Bom dia para você. Bom dia, Casa Grande, a todos que acompanham o SBT Interior. E é isso que a gente vai entender, como você disse agora, falando com o doutor Randolfo dos Santos Júnior. Ele que é coordenador do serviço de psicologia aqui da FAMERP. Doutor, a pergunta é essa então. O que acontece com as pessoas? Por que tanta intolerância hoje em dia? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu acho que essa intolerância está muito associada a uma série de pressões, de incertezas, de desconfianças que temos acerca dos serviços de saúde que são oferecidos a nós, a população de uma forma geral. Isso é um exercício que a gente percebe em todas as esferas da nossa sociedade. A violência, de uma forma geral, cresce no Brasil ao longo das últimas décadas. E isso chama a atenção para as autoridades pensarem sobre aspectos de prevenção e intervenção. Doutor, a gente vê também que muitos profissionais de saúde, principalmente, têm que fazer duas jornadas, trabalhar em dois lugares. Já está num local onde a pessoa que vai procurar atendimento está abalada psicologicamente. Isso daí também colabora para que casos como esse aconteçam? Sim. A doença, por si só, já é um fator de estresse muito sério. Para qualquer pessoa, junto com ela, vêm problemas financeiros, de afastamento de trabalho, questões familiares. E, muitas vezes, a pessoa procurar o sistema de saúde, encontra um sistema de saúde sobrecarregado, com profissionais que estão se esforçando para atender da melhor forma possível, mas que, muitas vezes, não conseguem atingir uma expectativa de atendimento que seja adequado. Então, na verdade, você percebe que, nesse cenário, há necessidade de olhar para esses dois elementos. Para a pessoa que merece ser bem atendida, para o profissional que precisa de condições para poder atender bem. E isso, quando somado, aumenta os riscos de violência e de desentendimentos entre a população e o profissional. Tá ok. Muito obrigado, então, doutor. E é isso. Lembrando sempre que o diálogo é a melhor saída. Existem canais para que possam fazer reclamações e desacato a funcionário público é crime, como eu disse na reportagem. Marcelo. Exatamente, Cleber. Você tocou num ponto fundamental, né? Que o diálogo é sempre o melhor caminho em qualquer situação, seja no relacionamento aí que você tem pessoal na sua família, com seu relacionamento namorado, esposa, enfim. Seja no ambiente de trabalho, a gente tem que ter esse diálogo. As pessoas, né, Cleber, estão cada vez mais intolerantes também com os colegas que o cercam. E isso é perigosíssimo. É um caminho sem volta, que muitas vezes acaba partindo para ofensa, acaba partindo ali para agressão verbal, o que realmente não pode acontecer. Foi muito interessante a sua entrevista, viu, Cleber? Obrigado aí pela participação ao vivo.